Olá, espectadores do canal Artrite Reumatoide, muito além das juntas. Hoje, abordaremos um tema importante e muitas vezes desafiador, a mononeurite múltipla. Esta condição, embora não diretamente relacionada à artrite reumatoide, pode ocorrer em alguns casos e evitar o compreender seus sintomas, causas e estratégias de manejo. O que é mononeurite múltipla? A mononeurite múltipla é uma condição neurológica que envolve a inflamação de múltiplos nervos periféricos. Embora seja mais comum em contextos como a neuropatia diabética, é importante estar ciente de sua possível associação com a artrite reumatoide. Causas e relação com a artrite reumatoide Vamos explorar como a mononeurite múltipla pode surgir e se manifestar em indivíduos com artrite reumatoide. A inflamação crônica e sistêmica pode afetar os nervos, levando a sintomas característicos dessa condição. Sintomas e diagnóstico Discutiremos os sintomas comuns da mononeurite múltipla, como fraqueza muscular, dormência, formigamento e dor. A importância do diagnóstico precoce e de uma abordagem médica especializada será enfatizada para garantir um tratamento adequado. Abordagens de tratamento Exploraremos as opções de tratamento disponíveis para a mononeurite múltipla, incluindo terapias medicamentosas, fisioterapia e outros métodos para melhorar a qualidade de vida dos afetados. Impacto na vida diária e estratégias de adaptação Abordaremos como a mononeurite múltipla pode impactar as atividades diárias e a qualidade de vida, além de fornecer estratégias práticas para adaptação e superação dos desafios. Mensagem de apoio e conclusão Encerraremos destacando a importância do apoio emocional e da busca por recursos e comunidades que possam oferecer suporte aos indivíduos enfrentando mononeurite múltipla ou outras condições associadas à artrite reumatoide. Se este conteúdo foi útil, não se esqueça de deixar seu like, compartilhar com quem pode se beneficiar e se inscrever para mais informações relacionadas à artrite reumatoide. Estamos aqui para apoiar você em cada passo da jornada. Até a próxima, e lembre-se, estamos juntos para viver além da artrite reumatoide.